Na onda do entorpecente que ela faz da posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da votação, com o rabo pro alto tomando pressão Vai lá pra na sequência da votação, com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da votação, vai com o rabo pro alto tomando pressão Vem na sequência da votação, com o rabo pro alto tomando pressão Bota o outro, tira um, bota o outro, tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca O VH, O VH, O VH, O VH, O VH, O VH, O VH Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Bola a panela sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da botação Vai com o rabo pro alto tomando tesão Vem na sequência da botação Com o rabo pro alto tomando pressão Bota o outro, tira um, bota o outro, tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo disputa pra botar na pipoca Você tem alguém que sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinho que mora logo ali O VH, 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 O VH O VH, O VH, O VH, O VH, O VH, O VH